Olá, meu nome é Silvani Caio, sou do grupo Gascata das Orquídeas e hoje vou mostrar para vocês a minha produção de catleias. É uma orquídea que eu gosto muito. Vou mostrar o processo de como eu faço para mudar ela, para plantar ela em um vaso, ou em uma chaleira, ou em uma panela maior. Então eu tenho várias cores, umas eu já tenho prontas, inclusive com as bolinhas de Natal dentro, com o Papai Noel, que é uma ótima opção para presente, para presentear no Natal. A gente bota as bolinhas natalinas, dá para pôr aqueles enfeites de brilho verde de Natal, os Papai Noéis, enfim, várias opções. bombões, dá para colocar por cima chocolates e é uma excelente ideia para dar de presente. Vou mostrar isso aqui pronto para vocês, como ele ficou lindo. É uma panela velha que eu reciclei e mudei a catleia com brita, com musgo. Eu não usei pinos porque eu não tinha em casa, então a gente usou madeira podre. Foi cortada, picada e foi usada nesse vaso. Eu vou ligeirinho fazer uma demonstração de como eu vou plantar uma catleia num vaso. Eu vou pegar essa panela aqui, que já tem a brita dentro para drenagem, coloco ela aqui dentro. Aqui nós temos uma mistura de pedra que eu comprei com pinos. Eu estou fazendo isso só para demonstrar como faz, porque tem uma que está meio caída, porque o vaso é muito pequeno e como tem muita flor, então eu estou mudando hoje. Mas o certo é fazer esse processo de mudar as catleias. Inclusive, não estou dividindo elas esse ano por isso. O certo seria mudar logo após a floração. Então, como vocês estão vendo, estou colocando bastante pedrisco. Agora eu vou colocar a madeira podre. Muitos colocam pinos, mas como eu não tenho, eu estou usando os pedaços de madeira que a gente fez nesse toco. Meu namorado cortou com a motossera e com o facol. E fez os pedaços para mim aproveitar e botar nos vasos. Para enfeite, dá para usar esse musgo por cima, mas como eu tenho pouco, eu vou deixar essa assim sem. Outro detalhe que eu queria mostrar para vocês é de um coqueiro que cai de uma palmeira real. Quando cai para o chão, isso aqui era um abajur antigo que eu não uso mais. Então, eu quero aproveitar e plantar uma catleia nela. Aqui eu já deixei meio preparado. Tem o musgo, a brita, o pinos, um pouquinho de humus, botei. Vou amarrar um pano aqui em redor. Faço um nó. Eu não vou fazer agora tudo para não demorar tanto o vídeo. Mas, enfim, é amarrado e aí a gente prende na parede ou num pilar da casa. Ou dentro da área, na sacada, em algum lugar. Isso fica um detalhe muito, muito lindo. O pano pode ser usado menor. Eu usei grande para aparecer no vídeo para vocês vejam como é feito o processo. E depois eu enfeito com mais musgo por cima e amaro para não aparecer esse pano. Mas a finalidade dele é que a raiz fique úmida e continua a se desenvolver dentro dessa palma de, se não me engano, é palma de coqueiro, que chama. Mais ou menos era isso. Espero que vocês tenham gostado das minhas catleias. Eu sou apaixonada por flores. Curtam bastante o grupo cascata das orquídeas. E verão mais novidades nos próximos dias. Era isso. Muito obrigada. 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 Obrigado.